Virou novela, gente. Vocês lembram do caso da mulher que teria engravidado, que 10 bebês deu à luz lá em Pretória, na África do Sul? Pois é, esse caso ganhou mais um capítulo e agora uma outra mulher diz que esse homem que engravidou essa mulher africana, que teve os 10 bebês, esse homem, na verdade, seria o marido dela. A gente vai contar tudo, ou seja, essa mulher que teve os 10 bebês seria amante daquele rapaz ali. Que situação, que confusão. Já, já, todos os detalhes para você. Antes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece o nosso programa? É fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Ó, vou ter que ter uma ajudinha aqui, porque todos os nomes são bem diferentes. Matéria publicada pelo I7 News, a gente vai dizer o nome de cada um pra vocês. A Sibongile Gishenkiwa é uma mulher de 47 anos que agora aparece pra dizer que esse homem, que seria o pai das 10 crianças da mulher sul-africana que teria batido o recorde mundial nesse parto, ela diz agora que ela é a esposa oficial e que o marido teria largado ela tem pouco tempo, poucos meses, que ele escaparia à noite pra conhecer essa mulher que teve aí os 10 bebês. O nome da mulher que teve os 10 bebês também é difícil, né? É a Josiane Tamara e o nome do rapaz, né? Do homem, que é o pai das crianças, é o Teborro Tissotédese. Eu disse, eram só nomes difíceis. Agora, gente, a situação fica ainda mais complicada, porque essa que seria a esposa mais oficial diz o seguinte, que ele, né, o homem, o maridão, foi, levou a outra, né, pra casa da mãe dele, e que só depois que ela tava grávida é que ela ficou sabendo com 100% de certeza que o marido atraía e que mais, tava mantendo uma nova família e depois também ficou sabendo da situação da suposta amante, né, já que ele era casado com a outra, a mulher grávida com 10 filhos acaba sendo a amante dele. E aí, gente, a mulher que deu a luz aos 10 bebês, diz o seguinte, que não sabia de nada, não sabia desse relacionamento oficial do companheiro com essa outra mulher, é mais uma complicação na vida dela, né, mas vamos ver se isso vai preocupar ou não essa mulher, já que ela tem tanta coisa aí, né, pra resolver, afinal são 10 filhos, né, gente, 10 bebês. Acho que ela vai acabar perdoando o companheiro, porque se virar com 10 crianças não é fácil. Não esqueça de deixar seu comentário, de se inscrever, eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.